Pânico no rádio. Quando acordei pela manhã, senti um perfume que há muito, muito tempo eu não sentia. Olhei depressa ao meu redor e apalpei o seu lugar em nossa cama tão vazia. Eu que cheguei de um sono bom, chorei ao ver tudo acabado, tanto amor, tanta doçura. Mas o perfume era real e acreditei estar ali, sua presença de ternura. E de repente vi você sair com a toalha no seu corpo e se agarrar em mim como nos velhos tempos de amor tão louco. Nada mais sei de nós, porque morremos abraçados no desejo. Na doação total, perdidos nas loucuras desses beijos. Sensacional. Cabanão, montão. Cabanão, paixão. Ariovaldo. Cabanão, paixão. Que quer ouvir falar seu nome. Que eu nunca mais ouvi falar seu nome.